Agora, o figurativo é porque a figura somos nós. A pintura da figura é exatamente a crônica do que está acontecendo. Sem a figura, sem a imagem, você entra numa abstração que foi extremamente importante quando foi necessário, em outros países, em outras circunstâncias, você romper com a imagem. No Brasil isso não precisa. No Brasil a imagem é recorrente. Ela está em todos os acontecimentos da nossa vida.